Oi pessoal! Tá começando mais um Meninas da Cozinha! E hoje iremos fazer uma receita muito fácil Muito, 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 muito fácil Uma receita muito, 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 muito fácil de você fazer na sua casa Ou seja, um danuninho Não é isso, meu Júlio? Isso mesmo! Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo E quais são os ingredientes? Pra essa receita nós vamos precisar de 250 ml de água Uma xícara de leite em pó E um saquinho de suco de morango Então, vamos começar? Tchau! 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 Tchau!